Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou estar assustando as pessoas aqui no Roblox vestida de Jenna Então galera, já deixa o like e se inscreve se for novo aqui no canal Porque esse vídeo vai ser muito legal, a gente vai assustar muita gente E ver a reação dessas pessoas ao ver a Jenna Então galera, eu tô aqui no jogo da Jenna vestida de Jenna E lá tem um monte de gente, eles estavam até vindo atrás de mim Mas eu consegui despistar eles pra fazer a abertura do vídeo, né? Porque eles estavam tudo atrás de mim Então gente, eles estavam até falando no chat aqui Não é verdadeira, a Jenna tá me seguindo, alguma coisa assim Acabei de entrar nesse jogo aqui da Jenna, super horrível, né? Olha isso gente Olha esse jogo gente, meu Deus do céu Aqui gente, eu vou entrar nessa casa aqui, deixa eu ver Explorar um pouco do jogo, né? Também Bom, o jogo continua tudo normal daquela vez que eu vim Só que a Jenna adicionou uma piscina de sangue Achando que ia trazer mais gente nesse jogo, né? Eu acho que ela viu meu vídeo falando mal do jogo dela Meu Deus gente, olha isso Entrei, aqui o corpinho Oxi, o que aconteceu? Jenna's Story, parte 1 Gente, o que é que eu fiz? Eu entrei num jogo Que isso? Que doideira Gente, eu vou ter que sair desse jogo? Eu não posso ficar aqui não Gente, acabei de entrar aqui no jogo da Jenna de novo Porque eu entrei naquela piscina de sangue E entrei num outro jogo lá Então eu tô aqui pra ver a reação das pessoas Deixa eu ver O que é isso gente? Todo mundo espanhol aqui Tudo hashtag Que japonês? O que é isso? Oxi Deixa eu assustar esse povo aqui Deixa eu ver o que eles estão falando no chat Deixa eu ver Nossa, japonês aqui Tudo chinês Não faz nem nada Vamos ver Ali gente Vou subir na caverna Deixa eu ver o que eles estão falando Porque eles estão falando muita coisa Nada a ver no chat Olha isso Eu vou entrar aqui pra assustar eles Gente A Jenna com certeza viu meu vídeo Ela tá adicionando coisa nesse jogo Olha isso Agora é uma cabeça de bacon Que isso? Uma cabeça De uma Cabelo de bacon O que é isso no chão? Cabeça de uma menina? Um cabelo? Uma menina clicou no botão? Que isso gente? Eu não tô entendendo nada Deixa eu ver o que eles estão falando E aí Uma Jenna Jenna está desconectada Sim Só agora que vocês perceberam Que eu não sou a Jenna de verdade Que isso? Tem gente até que cai Tipo que eu sou a Jenna Tem gente que acredita Mas tem gente que Vê que é mentira, né? Gente Não tá fazendo nem um pouco de efeito Se eu não tô nem com um pouco de medo Eu vou lá no porque Vem, gente Eu vou tentar ir lá no broke Dos broke Porque lá Sim, acho que vai dar Então, gente Acabei de entrar aqui no broke Dos broke Pra gente ver a reação das pessoas Vamos ver Se eles levaram essa história Da Jenna a sério Ou se eles Sabem que isso daí É tudo uma mentira Gente Eu invadi a casa de um garoto Aqui Tô esperando ele subir as escadas Tô aqui Vista de Jenna com machado, né? Gente Pra ver a reação dele Se ele vai sair correndo Ou se ele vai me banir Porque eu acho que ele vai fazer isso, gente Acho que ele vai me banir Com certeza Gente, acho que ele tá vindo Ali ele, gente Lá embaixo Nem me viu Ih, gente Nem me viu Gente, ele tirou a casa Olha isso Todo mundo Todo mundo tira a casa aqui Que isso, gente Você só vê uma pessoa Que invadiu na casa E atira Meu Deus Era só banir Aqui, gente Umas meninas aqui Vou ficar aqui parada Deixa eu ver Que a ação delas, né? Será que elas conhecem a Jenna, gente? Nem todo mundo aqui conhece a Jenna, né? Gente, aquele menino ali da frente Eu chego perto dele e ele sai de perto Olha isso Ele tá com medo Que isso? Ele tá com medo de mim Gente, ele tá com medo Vem aqui, menino Vem aqui Vou te pegar, menino Vou te pegar Vem cá Meu Deus, gente Ele tá com medo Menino Volta aqui Vou ter que amar a bomba nele Vem, menino Volta aqui, menino Vem cá, menino doido Gente, ele tá fugindo de mim Volta aqui, menino Jenna Nunca vai perder pra alguém Eu vou atrás de você Porque eu sou a Jenna Hacker Tudo bem? Você tá correndo? Vou pegar meu skate Skate da Jenna Pra atrás de você Não fuja, menino Gente, ele tá fugindo Socorro Preciso pegar ele Ele tá tentando ir pro lugar secreto do hospital Sério isso? Tá fazendo o possível pra ele escapar de mim O que é isso? Aqui ele pegou uma arma Quer me atacar agora também? Jenna Sobreviverá O que é isso? Gente, ele tá desmaiado Jenna conseguiu o que queria Gente, olha o que eu achei aqui O bichinho preto que vai de casa Achei ele aqui, ó Meu amigo Oi Tá aberta Olha ali Outra menina Oi, menina Prazer, sou Jenna Prazer Menina Menina, eu tô aqui Não percebeu que eu tô aqui Jenna irá sequestrá-la É o único jeito, né? Que a gente sequestrar pessoas Hoje não vai Cadê? Cadê ela, gente? Ela teleportou? Ela saiu do jogo? Sai do jogo É, gente Imaginei que isso ia acontecer, né? Porque isso sempre me ocorre Agora vamos nessa casa aqui Que eu tô vendo Tem uma casa lá em cima Que acabaram de colocar Aqui, gente Tem um menino aqui nessa casa Com uma moto Poxa, gente Por que ele tá com aquela moto? Bichinho preto Ah, não, gente Por que isso sempre me ocorre? Tá o bichinho preto aqui Tá assustado Coitado Olha isso Meu Deus Por que que sempre tira a casa Quando a gente vai vir? Gente As pessoas só tiram a casa Acho que eles estão achando Que eu sou Jenna mesmo E saem do jogo Com medo de ser hackeado Meu Deus Gente Tô aqui com o machado Meu Deus Do nada Uma menina saiu aqui Correndo Uma menina Está atropelada Que isso, gente Que que é isso? Isso nunca me ocorreu Menina saiu Correndo igual Naruto Olha isso Vou atrás dela Que isso, menina? Que isso? Vou atrás de você Pegou o overboard Vou pegar um patinete Aqui, ó Sou boba nem nada Vou atrás de ti, menina louca Aqui é as duas Correndo de mim Vou subir na tua moto Uhul Bora dar rolê Na cidade de Brookhaven Com uma super fã De Naruto Que correndo igual Nada Olha essa doida aqui Menina Não adianta correr Que eu vou atrás de ti Jenna sempre estará Sai Não Vou atrás de você Claro que não Vou sair É claro que não Tá doida? Aqui Aqui, gente Socorro Não Gente, socorro Ela tá indo muito rápido Então, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo da Jenna Meu Deus Uma menina tá me atacando Gente, eu vou encerrar Aqui o vídeo pra vocês Essa menina é me atacando Que isso? Vou atacar tu também, menina Tá achando que eu sou o quê? Que isso, loucona? Que isso? Que isso? Meu Deus, gente Ela foi embora Pronto Finalmente Pude encerrar o vídeo Aqui pra vocês Então, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo da Jenna E se vocês querem Mais vídeos engraçados Como esse Jogando por quê? Vessando pessoas E mais coisas assim Deixem bastante Like nesse vídeo E se inscrevam no canal Se forem novos Tchau, gente